Miserável homem, por essência certamente sou No solo de minha alma brotam flores de multice E nos rios com impuridade Tamanha miséria que a ti neguei e rejeitei Mas quando tudo parecia trevas, eis que vens me salvar Resgatou-me do fundo de um poço Em duros do meu ser Não sei porquê, pois nada fiz por merecer Resgatou-me do fundo de um poço Em duros do meu ser Em duros do fundo de um poço Um novo amanhecer Um novo despertar Um novo amanhecer Vou te mandar Eteridade 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 Eteridade